Bom, então aqui o solo da música People Are Strange do The Doors Uma versão um pouco simplificada do solo Porque é um solo um pouco improvisado Então nem dá pra escutar todas as notas que ele toca com clareza também Então fica assim Bend na corda Si, casa 10, sobe o bend e desce Eu faço esse bend com o dedo 3 Mas ajudando aqui com o dedo 2, ó, 2 e 3 Tá vendo? A corda Si, casa 10 Sobe e desce Pull Off na corda Sol 9 pra 7 Corda Ré, bend na corda 7 E esse bend eu faço com o dedo 1 Puxando a corda pra baixo Então ficou Slide pra casa 12 na corda Si Bendzinho na corda Si, na casa 15 15 15, 12, ó Mizinha 15, 12 Corda Si, casa 15 Então por enquanto, tá? Bend na casa 10 Na corda Si Sobe e desce Corda Sol, casa 9 Si 8, 10 Corda Sol, casa 9 Si, 8 Sol, 9 Então ficou Dois bends na casa 9 Da corda Sol Volta na casa 9 Da corda Sol Casa 7 Então até aqui O solo tá desse jeito Bend na casa 2 Da corda Sol Dois, zero Corda Ré, dois Corda Sol, dois Dois, zwei Slide da casa 2 para 4 Si Casa 3 Sol Casa 4 Corda Sol 2 e 0 Pull off Corda Ré 2, 0, 2 Então essa última parte fica A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL